Bom dia a todos. Agora nessa atividade nós vamos fazer uma aplicação de conceitos sobre uma área específica, a Chácara Baronesa. Esse é o objetivo dessa atividade. Nós vamos pegar alguns conceitos e teorias que vocês já viram na parte anterior da disciplina, como espaço, lugar, território, segregação e governo, e usar eles no caso aplicado, para botar em prática o que vocês já aprenderam até agora. Então, vou começar localizando onde é a nossa área de estudo. Ela fica bem na divisa entre São Bernardo do Campo e Santo André, como vocês podem ver aí no mapa, nesse quadradinho amarelo que nós temos aqui nessa parte de cá. Bem nessa área urbana contínua entre São Bernardo do Campo e Santo André, que é essa área rosa no mapa, na imagem de satélite. E se a gente aproximar um pouquinho mais, a gente vai ver que é relativamente próximo do campus de São Bernardo do Campo, da UFBC, que vocês veem aí no lado esquerdo do mapa. E também colocando alguns outros pontos de referência, para quem conhece um pouco mais São Bernardo e Santo André, a gente tem o Shopping Metrópole, aqui embaixo, perto do centro da cidade, e o Parque Central de Santo André aqui também. E a Chacada Baronesa fica justamente aqui embaixo. Vocês podem ver que ela contrasta bastante com o restante da cidade, pela presença bem forte, bem contígua, de floresta, de vegetação, até mais do que o Parque Central, se vocês podem olhar aí na imagem. E não sei se algum de vocês conhece essa área, mas vai ser a área que a gente vai trabalhar para essa atividade. Bom, então vou contar para vocês uma linha do tempo, da história, que inicialmente chamava Ara São Bernardo, e que depois começou a ser chamada de Chacada Baronesa. De 1930 a 1970, ele era uma fazenda, um Aras para a criação de cavalos de raça, cavalos de corrida, e com descendentes da nobreza europeia e portuguesa, que mantinham essa fazenda, essa pequena chacra. Só que depois de 1970, essa fazenda fechou. E em 1976, quando ela já estava abandonada há algum tempo, o INOCOP, que é o Instituto para Cooperativas Habitacionais de São Paulo, resolveu comprar essa área para fazer um conjunto habitacional. E aí veio essa promessa de que ia fazer um conjunto habitacional, algumas pessoas começaram a odiar a área, querendo também participar desse empreendimento. Só que em 1978, a área foi declarada de utilidade pública para preservação ambiental pelo município de Santander, porque já existia uma pressão, falando assim, olha, essa área é muito importante para criar uma área verde na cidade, e não simplesmente cobrir de prédios. E com essa declaração de utilidade pública, inviabilizou esse projeto do conjunto habitacional. Então, continuava sendo do INOCOP, mas ele não tinha mais como construir, porque não tinha mais autorização municipal para edificações nessa área. Depois, em 1984, teve um movimento popular mais forte, que era o que chamava Pro Aras, para a criação de um parque naquele lugar, ou seja, para efetivar a criação de uma área verde. E em 1987, virou uma APA, uma área de proteção ambiental estadual, mas que a APA, uma área que pode ter propriedade privada lá dentro, mas ela tem que seguir certos critérios de proteção, e ela começa a entrar dentro das políticas públicas de unidade de conservação. Em 1989, a área foi tombada como patrimônio histórico, pelo CONDEFAT, que é o Conselho de Defesa de Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, principalmente por causa dessa, de contar essa história de como era no passado, dentro de uma área urbana, você tem algo que conta, por exemplo, da época que o ABC Paulista tinha, áreas rurais, como que era a vida naquela época, dentro dessa classe, mais nobre, elitizada, e em 2001, ele se tornou um parque estadual, ou seja, ele passou de ser uma unidade de conservação, de proteção sustentável, que permitia a propriedade privada, para ser uma propriedade pública. O parque estadual, ele é bem mais restrito em relação ao que pode ser feito no local, e ele é um lugar que vai ser usado mais para visitação, para conservar a natureza, e vai estimular o turismo, a visitação, a educação ambiental, coisas que não destruam a natureza nesse local. Depois, só em 2014, ou seja, 13 anos depois, é que o parque foi aberto à visitação, e hoje ele continua aberto, dentro de condições que a gente vai analisar. Bom, então, vocês veem aí algumas fotos de como que era na década de 50, que tinha os cavalos, estava em pleno funcionamento, e aí mostra algumas fotos de pessoas dentro do período que os prédios, os edifícios ainda estavam utilizados, e uma foto do dia de hoje, que mostra que ainda não está mais sendo utilizado, começando a entrar naquela fase de se transformar em ruínas, caso não tenha uma política de conservação desse patrimônio. essa é uma imagem, uma aerofoto, uma foto tirada de avião que passou por cima do Aras na década de 70, no início da década de 70. Vocês veem que era bem aberto, não tinha tantas árvores, era área de pastagem para os cavalos, e tem três áreas destacadas aí no mapa. A área de entrada, em vermelhinho, que é essa área que a gente tem aqui, e tem essa área aqui, que é a área da criação dos cavalos, das cocheiras, os estábulos que ficavam aqui, e aqui o palacete, que é a área onde morava a família proprietária do Aras, que ficava aqui, uma área um pouco mais alta. E vocês podem ver como que era o entorno também. Os bairros aqui do lado oeste, eles estavam semi-ocupados, com muitas áreas livres, e do lado leste, praticamente não existia a ocupação naquela época. E a gente contrasta com a imagem mais atual. Essa imagem é de 8 de setembro de 2019, então a gente vê que o entorno do Parque Chacra Baronesa já está todo urbanizado. Aqui a gente vê o que que restou das cocheiras, dos estábulos que estão aqui, a parte do palacete já nem dá para ver mais. Aqui a gente tem o córrego Tayoca, que é um córrego que faz a divisa entre Santo André, que está do lado de cá, e São Bernardo, que está do lado de cá. Então vocês veem que a maior parte, praticamente todo o Parque Chacra Baronesa, ele está do lado de Santo André. E a gente vai ter aqui uma ocupação, ou seja, um assentamento precário, que não tem formalização da posse da terra, e as pessoas foram se instalando lá, em busca de uma formalização em alguma política habitacional, seja no local ou fora do local. e hoje elas estão lá, nesse local. Por algum tempo, elas meio que se expandiram na direção do parque, depois teve uma política de contenção, para não deixar expandir. E assim, a gente vê que tem, que fora essa ocupação, que a gente vê bem adensado aqui, o restante é bem dividido, em quarteirões, a parte externa, com uma urbanização que nós poderíamos dizer que é uma urbanização formal da cidade, que é um pouco diferente de área, que o pessoal costuma chamar de favelas, ou de comunidades mais precárias. Bom, e aqui é uma foto, mostrando bem a divisa, onde a gente tem o parque de um lado, a ocupação do outro, e na parte de baixo, essa parte aqui de baixo, o bairro formal. Então, nós podemos pensar as questões ambientais que se colocam. Por exemplo, que a ocupação, ela foi entrando para cima da floresta ao longo do tempo, até que chegou o momento que colocaram uma cerca para tentar impedir aqui, o avanço da ocupação, mas que, dependendo de como foram as pressões, ela pode continuar avançando ao longo do tempo. E, a gente vai ter o correo do taioco aqui, que ele vai receber o esgoto tanto da ocupação quanto dos outros bairros formais, porque São Bernardo do Campo e Santo André são alguns municípios que menos tratam o esgoto, principalmente nessa área, então, ele vai receber o problema tanto de esgoto quanto do lixo. E aí, a gente vê o lixo aqui embaixo, que é justamente a dificuldade de coleta e de descarte de lixo, de resíduos sólidos, dentro das comunidades precárias. que vai causar um impacto ambiental e que também, por reclamação, também vai criar várias reclamações do bairro formal em relação, olha lá, a quantidade de lixo que está sendo gerado, e às vezes pode até reclamar da ocupação ou pode reclamar do serviço público entre São Bernardo e Santo André. E isso é um ponto até interessante para pensar, como o correo do taioco está bem na divisa entre São Bernardo e Santo André, o pessoal que está no bairro, eles estão em São Bernardo do Campo, aí nessa foto, e a ocupação já está dentro de Santo André. Então, também tem essa questão de você reclama para quem, para quem, qual poder municipal tomar a decisão. Sendo que a poluição no correo do taioco é formada pelos dois lados, né? Então, você teria que ter uma cooperação entre entidades de governo municipais para conseguir resolver essa situação. e tem a percepção da população dos bairros no entorno em relação ao parque, que não é uma percepção muito boa, ela é conflituosa. Muitos moradores dos bairros formais, eles têm medo de ir no parque, porque têm medo, por exemplo, de ser assaltados pelo pessoal que mora na comunidade, que também tem livre acesso ao parque. E como é um parque que não tem muita iluminação, não tem muita vigilância, tem muitas áreas de floresta ou trilhas, as pessoas se sentem desprotegidas. Existem também diversos casos relatados de uso de drogas dentro da comunidade precária, e por isso várias, que eu coloquei para vocês aí nas imagens, algumas notícias de jornal, por exemplo, Cracolândia continua na Chácara Baronesa, os moradores reclamam de falta de segurança na região da Chácara Baronesa, Parque do Medo, tipo aquelas fotos com montagem que o pessoal coloca no Facebook para reclamar com uma foto do parque. Justamente um pouco nessa ideia de que muitos moradores do entorno gostariam de utilizar mais a área verde, mas eles têm medo também. agora em que medida esse medo é fundado ou infundado é algo que a gente também pode pensar um pouco e refletir, né, também, e um pouco assim, como que medidas que poderia melhorar essa relação de todas as pessoas envolvidas dentro do parque. Bom, então nesse momento eu queria que vocês parassem um pouco esse vídeo dessa aula e entrassem nesse outro vídeo que eu estou colocando aqui para vocês e que na descrição desse vídeo no YouTube também tem um link para vocês olharem, é um vídeo sobre uma audiência pública sobre a chacra baronesa, ou seja, foi uma reportagem de jornal, de televisivo, né, para televisão, onde mostrou umas pequenas entrevistas com o pessoal que mora lá e também uma percepção dos políticos, do poder público relacionada à chacra baronesa. É importante vocês verem os vários pontos de vista sobre esse assunto, certo? Então, vou esperar um pouquinho para vocês pausarem, darem uma olhada nesse, para depois continuarem, para a gente continuar esse vídeo aqui para a explicação da nossa atividade, tá bom? Bom, então, creio que agora vocês já viram, né, o vídeo e a nossa atividade são algumas perguntas para vocês responderem sobre a chacra baronesa. As perguntas são, qual que é o histórico de ocupação da chacra baronesa, como que a população se relacionou com esses lugares ao longo do tempo dentro dessa área e quais têm sido as relações de poder sobre o território. A outra pergunta são, quais são os conflitos atuais sobre esse território, como que é a atuação do poder público sobre essa área e quais são as aspirações dos grupos de interesse em relação a essa área e o que que poderia ser feito para diminuir ou resolver os conflitos sobre esse território. Aí entra um pouco essa questão de vocês também fazerem sugestões. Para vocês responderem, vocês vão utilizar essas informações que eu já passei para vocês e vocês vão poder usar como referência essas fontes, algumas fontes complementares disponíveis na internet e eu coloquei para vocês um link de um estudo sobre a chácara baronesa para vocês consultarem também. Vocês não precisam ler o estudo inteiro, mas vocês podem olhar cada um dos capítulos desse estudo, quais que ajudam a responder e vocês também podem procurar outras fontes na internet, notícias de jornal, de vídeos sobre a área para vocês também enriquecerem as respostas de vocês. Bom, essa é a atividade. Se vocês tiverem dúvidas ou comentário vocês podem entrar em contato, tá? E muito obrigado e a gente se vê nas próximas atividades. Até mais!